Um Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança Meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde é valerou, Bahia, nossa terra amada Estamos aqui na caravana da vitória da alegria, para o futebol artista maravilha Do povão de estabilhense, na Copa Vaginha 2015 aqui No bairro da Vaginha, no campo da Vaginha, na cidade de Diaz, está para Bahia Brasil, semifinal, primeiro jogo aí, na semifinal já apontou finalista, que é o time da Jovem que derrotou Pelo placar de três tempos a zero O time da Jovem venceu ali o Adab E no segundo jogo estão jogando zero para Bahia Da Vaginha também com o cara da Vagia O time do Bahia jogando com as camisas amarelas e preto Camisa amarela e calção preto E o time do cocada com as camisas brancas, calções brancas, meios vermelhos Três de habitagem no apito ali, o zoom desse município Morrone, assistente para Morrone Na liga de cambeiros, né? E José Lito também, com outro assistente aqui no campo da Vaginha Aqui é o Morrone, né? Que apita o primeiro jogo E lá também o José Lito, que é o assistente de número dois Ele aqui é José Lito, né? Apitando aqui o assistente do primeiro jogo, também do segundo jogo, José Lito E acompanha o trigo de habitagem Para o clássico, cocada e vaginha Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Sinta a luz da esperança Vale e vaga aí Para conhecermos o outro finalista O primeiro time da Jovem Que venceu pelo placar de 3-0 A equipe do Adab Esporte a vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida, guarda e moria Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Sinta a luz da esperança Ali a barraca 3G Jogando tudo aqui com sucos cítricos Salgadinhos, tiragostos e muito mais Na barraca 3G Aqui, essa barraca 3G aqui Ali a barraca 3G Conhecendo aqui Sucos cítricos 3G de qualidade Energético Sucos, né? Guardanás, refrigerante, água mineral E muito mais Aqui essa barraca aí do todo Que é a barraca 3G Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Sinta a luz da esperança Também outras barracas ali presentes Com a barraca também ali colocada, né? Do aranha também, né? Conhecendo aqui Cerveja, água de coco Guaranás Salgados Movimentando aqui o comércio com a mão No bairro da Varginha Na Copa Varginha 2015 Aqui na cidade Tietchan para Bahia Brasil Nunca mandaria a bola Continuando o ataque ali O time ali exatamente ali Do concada Chega junto A zaga do Bahia Toca a bola Remesa Bola Setor de ponta esquerda Do esquinado Parece que é o esquinado, né? Ali o Neguzum Apo central da partida aqui Desse Mons Filho Já foi jogador de bola Da equipe profissionais De Salvador Também desse Mons Filho Muito passado Muita história Desse Mons Filho O Neguzum Apo central para concada Zero Também zero Para o time Do Bahia Zé Bolson E da Copa Varginha 2015 Aqui na cidade Tietchan para Bahia Brasil Vamos que vamos nessa galera Dia 18 A finalíssima Já classificada O time da jovem Que está esperando Em camarote aí O vencedor de concada E o time do Bahia Botano O time do Esquinado Certo de ponta esquerda Apertando o time do Cocada Aprescendo a ponta esquerda Esporte a vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas Em viva a vida Com a organization Mateu Cocada Perna ponta esquerda E aperta a zaga Do Bahia Melhor ir para o time do Bahia Que sai jogando tudo ali Pelo setor da defensiva As emoções da Copa Varginha Também de dizer Aqui na cidade Tietchan Estava na Bahia Brasil Fundava por Francisco Dia 18 Fundador da Feira de Capome Em 1614 O neto querido e amado de Garcia D'Aura O amor xerife, vai embora, ele foi derrubado ali o sete Da equipe do Cocada Mandou o Senhor Negos 1 Agita a galera, a profissão da galera da equipe Do Cocada Aqui no Cássio Maior Do bairro da Varginha, zero para a Cocada Também zero para o time do Bahia, as emoções da Copa Varginha 2015, aqui na cidade de Dias Dá para a Bahia, Brasil, hoje dia 11 de outubro Dias 2015, amanhã dia 12, dia das crianças Muita festa em todo o Brasil Para a criançada do Brasil, brasileiros Futuro por vir, do amanhã Os brasileirinhos Futuro da nação brasileira, está aí nas crianças A galera chegando bem aqui no campo da Varginha Mais de 500 torcedores Faz presente aqui no campo da Varginha Pegando fogo a Copa da Varginha, mofetando, futebol Amador, Dias, lá para a Bahia, Brasil, não está aquele time do Cocada Fica ali para o time do Bahia, o 22, que é o jogador Chutão, bola, repressão, ficou para o novo Atacando aqui para ele do Varginha Chega junto ali O Bahia da Varginha, joga para o mato Arremesso, para o Cocada Jogando com a camisa, valeu o time do Cocada Não vai arremesso, não conseguiu Dominar ali o número 2 Lateral direito da equipe Do Cocada, arremesso, setor defensivo do time do Bahia Que joga com as camisas blancas, calções brancas, meninos vermelhos O time tricolor aqui do bairro da Varginha Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Centro da Esperança, lateral bola, setor defensivo Ala direita, número 22 da equipe Esporte é vida, saúde e alegria Chega junto ali o Zagrão, 14, joga para o mato No time do Cocada Ali tem o G1 Vamos embaixo E vamos lá Vamos lá